Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua presença e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Nós vamos falar sobre um tema muito sensível, mas muito interessante no nosso Boas Novas no ar de hoje, que é o racismo. A gente vai falar nele tanto na questão social, quanto numa questão de segregação e também dentro da igreja. Não, André, não existe não. Será mesmo? Nós vamos falar com pessoas que conhecem muito, tem histórias a contar e a gente vai aprender muito sobre isso. Hoje, não tem nada, mas antes, eu quero falar com os nossos semeadores da Rede Boas Novas, com o pastor Ronaldo, que está na nossa central. Ronaldo, tudo bem? Muito bom tê-lo aí na nossa programação. Muitos semeadores ligando, participando, mandando mensagem no zap zap. Sim, André, pelo nosso WhatsApp, o DDD 21 74636422, funciona 24 horas. E também, pessoal ligando para o 212 6300, se o atendente não falar com o nosso telespectador naquele momento, temos uma secretária eletrônica, que é o nosso portal de voz, onde o pessoal tem deixado mensagem. É o caso aqui da Gisele de Jesus Gomes, de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, a zona oeste da capital fluminense, do Rio de Janeiro, se tornando semeadora aqui da Boas Novas. Deus abençoe a Gisele, deixou a mensagem ali no portal de voz. Aí a gente registrou direitinho, às vezes falta alguma informação, mas quando a pessoa deixa o nome e o telefone no mínimo ali, a gente consegue fazer contato e completar os dados. E também a Maria Gomes da Silva, que já é semeadora da Boas Novas, também da zona oeste aqui do Rio, bairro de Paciência, que ligou para a gente para poder atualizar o seu endereço. E eu acho muito bonita essa atitude aí do nosso semeador, essa preocupação em atualizar os seus dados, o seu endereço, para que o carnê não deixe de chegar na sua casa, tá certo? Muito bom aí a participação da Maria Gomes, da Gisele também. E lembrando que nesse final de ano, nós temos aí agora, por volta do mês de outubro, final de outubro, novembro, temos uma emissão de novos carnês que a gente faz aqui na Central de Semeadores. Então é muito importante, querido, semeador, você ligar para a gente para ver se o seu endereço está atualizado direitinho, e ir também formar o seu CPF, que agora é uma exigência aí do Banco Central, tá bom? Vem semear, liga, participa conosco. Obrigado, Ronaldo, a todos os semeadores da Rede Boas Novas. Durante todo o programa, nós estaremos recebendo, esperando a sua ligação. Torne-se um semeador da Boas Novas e nos ajude a propagar essa mensagem, dessa grande missionária das televisões para todo o Brasil. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. De volta a Boas Novas no ar, nós vamos falar um pouco sobre racismo hoje aqui. Nós temos duas pessoas especialíssimas que vão falar um pouco sobre o dia a dia e a luta contra, no combate ao racismo. E é interessante, são pessoas que são envolvidas diretamente com a igreja evangélica. Será que tem dentro? É para fora? A gente vai falar um pouco com eles. Eu recebo aqui no estúdio a Maria da Fé. Ela é coordenadora da Pastoral Regional de Combate ao Racismo da Igreja Metodista e do Fórum Permanente de Mulheres Negras Cristãs, aqui do Rio de Janeiro. E também Melquisedeque Ramos, ele é pastor e também ativista do movimento negro evangélico no Rio de Janeiro. É advogado e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro. Queridos, prazer, que bom receber vocês aqui no Boas Novas no ar. Prazer é todo nosso. Deixa eu começar com uma pergunta simples e básica. Pessoas sofrem muito racismo dentro da igreja evangélica? Hoje, não tanto. Mas houve uma época que sim. Na Igreja Metodista, mais especificamente, nós começamos esse trabalho em 1985. Uau! Ok. Então era... É. Porque você até falou antes, Andréia, hoje é velado, antes era mais latente. Então nessa época era algo bastante... É, nessa época era... Flagrante mesmo. Sim, os grandes corais, por exemplo. As pessoas negras ficavam atrás. Na frente, só as brancas. Quando você pega aqueles LPs antigos, você pode ver isso. Nas orquestras também. E nós sabemos que a raça negra tem musicalidade no sangue. São muito bons em música. Eu sou uma negação da raça. E não canto nada. Tá que nem eu com o brasileiro, jogo futebol? Não canto nada e não toco nada. Mas a musicalidade da raça negra é uma herança. É coisa que está nas veias. E, no entanto, nós éramos sempre... As mulheres negras sempre eram o contra-alto. O contra-alto... O terceiro contra-alto, né? Primeiro, o meso, eram as brancas. E aí o terceiro contra-alto estava lá atrás. Era muito assim. Lá na minha juventude, isso faz muito tempo, né? Mas, nos pastores também, nós tínhamos uma queixa muito grande. Que os pastores negros não pastoravam igrejas centrais. Só as igrejas de periferia. Isso era uma questão difícil para nós, enquanto metodistas. Que a igreja metodista é uma igreja que vem para o Brasil com missionários americanos do sul. E que eram escravagistas. E que mantiveram isso por muito tempo. Hoje já diminuiu um pouquinho, porque a gente briga aqui, belisca ali, fala alguma coisa ali, programa alguma coisa. E também nós tivemos um líder que era muito bom nisso. Ele é negro e morava, e nascido no Nordeste. Então, ele tinha dois motivos de preconceito. E ele trouxe para a igreja... E ele trouxe uma visão muito diferente, inclusive foi ele quem criou a pastoral de combate ao racismo. E ele, quando vem para o Rio de Janeiro, ele muda, ele pega um negão e nomeia para o catete. E agora? O povo não vai na igreja. É, você o que é na igreja? Vê aquele macaco lá pregando? É mesmo. É, era mais ou menos nessa tarde. Eu te vou fazer ideia aqui. Não, loucura. A gente, até o Rio de Janeiro, hoje de alguma forma é velado. Não se vê tanto a olho nu isso. Eu sou jovem. Eu sou jovem do Norte. Então, não é dos índios. Então, para mim, não tem dificuldade nenhuma. Mas a igreja também, de alguma forma, embora houvesse esse tipo de manifestação deplorável dentro do dia a dia da cultura de uma igreja, ela, de alguma forma, também foi uma catalisadora, um órgão que promoveu a igualdade racial nesse sentido? Bom, é... A igreja evangélica que se ajudou a essa igualdade ou não necessariamente, André? Ela é que nem a cultura. Ela foi junto com a cultura. Não foi tanto assim, não. O que ocorre com a igreja? Olha, a igreja, ela parte do pressuposto que Deus não faz acepção de pessoas. Sim. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, Ele também não faz. E não se fala mais nisso. Não se fala. O que ocorre é que há uma invisibilidade do negro nas igrejas, principalmente nas funções mais importantes. Pastores presidentes, pastores negros que estão na frente de convenções, quase não se vê. A maioria são brancos. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sei disso e você também é da Assembleia de Deus e sabe. Você quase não vê pastores negros em funções de destaque, que realmente apareçam e dê visibilidade e aumenta a estima do negro evangélico, quase não vê, né? E quando se fala de racismo, a pessoa pensa assim, ah, Deus não faz acepção de pessoas e não existe na igreja. Mas isso é um grande engano e uma grande falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque lá no livro de Tiago, aliás, lá em Atos dos Apóstolos, fala antes da instituição dos diáconos, que foi até necessário fazer, houve uma acepção de pessoas, os hebreus com os gregos. As viúvas dos gregos eram desprezadas para atender mais a viúva dos hebreus. Então, e Tiago vem condenando isso, porque a palavra racismo é uma palavra nova. Ela foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Exato. É uma palavra nova. Por isso que você vai procurar na Bíblia inteira, você não vai ver, não vai ler a palavra racismo. Mas você vai ler a palavra acepção de pessoa. Lá no livro de Tiago 2.9, o termo é novo, mas o sentimento sempre existiu. É o mesmo. Desde o momento que você exclui um grupo de pessoa de oportunidade, em razão da característica dela, em razão da etnia daquela pessoa, então você está praticando o racismo. Mesmo que não saiba, tem muita gente que é racista e nem sabe. Não tem noção do que é. Ele faz acepção. Que é uma luta complicada. A gente estava falando isso, deixa eu levantar esse ponto. Cultura é um pouco isso. Cultura, eu sou o que sou, mas às vezes, por que eu sou assim? A gente não sabe explicar. Mas eu fui formado assim. Por muito tempo, e aí eu digo isso até por experiência própria, já de conhecer um pouco mais da cultura americana, eu tenho familiares americanos, então convivo muito. A cultura americana, ela é cheia disso. Ela tem uma segregação. Não apenas no Brasil, a gente pode falar que tem racismo. Mas é difícil você ver latente uma segregação cultural, ou de qualquer outra maneira, como se criou nos Estados Unidos. Sim. Lá, negros falam diferente, se vestem diferente. O sotaque é diferente. E a gente, na verdade, está vivendo até momentos meio deploráveis na televisão, de policiais brancos matando negros sem razão nenhuma. Se criou de novo esse debate, novamente. E policiais negros matando negros também. Não é só os brancos, são os policiais negros matando negros. O que acontece? O negro é que mais morre, tá? O que mora na periferia. Às vezes, ele é mal visto pelo próprio negro. Isso. Exatamente. E o policial negro também morre. Então, a polícia que mais mata, ela também é a que mais morre. E a que mais tem negro. Se você olhar na corporação da polícia militar, você vai ver uma grande quantidade de policiais negros. Porque o negro, ele é visto de uma forma, ele é criado nesse sistema, assim, isolado das oportunidades. Na maioria das oportunidades, é isolado. Não tem humor, não consegue... Por várias situações. Uma moradia digna. Por herança. Mas isso que, pra mim, a que mais às vezes fere isso é a gente entender assim, por causa de uma cultura mesmo. Porque cultura, às vezes, é o seguinte. A gente é o que é, às vezes, sem explicação. Então, por que que nós somos assim? Você estava falando pra mim, Maria, que há anos atrás você está mandando em Copacabana, as pessoas olhavam pra você por causa da cor da sua pele. Sim. Por que que as pessoas... o que leva uma pessoa a fazer uma pergunta dessa? E, às vezes, ela não sabe nem responder. Porque, culturalmente, na cabeça dela, negros são pessoas que servem. Só servem pra servir, exatamente. Exatamente. É difícil lutar contra isso, gente. É muito difícil. Você muda uma cultura. A lei... Isso foi imposto por lei. Desde o momento que o Papa Nicolau afirmou que o negro não tem alma, que poderia ser escravizado. E o governo de Portugal editou lei que dava autorização pra capturar os negros, converter os negros na marra e escravizá-los, que era uma forma de redenção do negro. Então, a lei fez isso. A lei impôs. Vou dar um exemplo. A lei que obriga você a usar o cinto de segurança no automóvel, a dirigir, tá? Tem uma série de sanção, multa, ponto, não pode dirigir mais e tal, dependendo da quantidade de vezes, foi pego. Hoje, as pessoas entram no automóvel, automaticamente nem lembra que tem multa, não lembra nada. Ele pega, coloca o cinto e sai do carro, normalmente. E tem um montão de fiscal. Ele tem a esposa dele que tá do lado, que é fiscal, né? Tem uns amigos que é fiscal. É perceptível. Todo mundo, automaticamente, ele faz. Por quê? Isso entrou dentro da alma dele, das pessoas. Cultura. Então, a lei obrigou e se tornou uma coisa moral. Se acabar com a lei hoje, então as pessoas vão usar o cinto de segurança normalmente. Então, o racismo não é mais legal no Brasil, mas é moral, porque ele tá dentro da alma. Então, é uma coisa que vai passando do pai pro filho. Porque o tataravô, quando tinha um escravo, o escravo não queria trabalhar, porque era escravo, né? Então, ele enrolava, fazia tudo de ruim. O que que acontecia com esse escravo? Ele era chamado de preguiçoso. O preto não vale nada, não gosta de trabalhar e tal. Então, o racismo acabou. Até na linguagem, acho que se tem um pouco dessa questão do politicamente correto, muita até, poxa, fala mal, mas quando você para pra ver, como a gente usa a linguagem, quando a situação tá ruim, a gente fala o quê? A coisa tá preta. Ah, a coisa tá preta, é. A fome é negra. Virou um sinônimo. De coisa ruim, de ruim, de escuro, de mal, de pecado. Exatamente. Exatamente. É interessante isso. E os nossos hinos também, né? Eu estourei aqui. O papo foi embora, tá, gente? Deixa gravado aqui, a gente faz dois programas aqui hoje. Eu vou pro rápido intervalo. Depois eu quero voltar pra tirar algumas dúvidas também. E como é que nós, as pessoas que estão nos assistindo, podem começar a tentar mudar um pouco essa situação. Vamos pro rápido break, a gente volta já já. Último bloco do Antenal na Geral, a gente tá falando um pouco sobre racismo. O papo é tão bom e, assim, compenetrado. Mas deixa eu falar um pouco sobre esses dois livros. Eu mostro aqui nessa câmera. Maria, fala um pouquinho pra mim desse livro aqui, Justiça Transformadora, Ser Igreja e Superar o Racismo. É, Justiça Transformadora é um programa do Conselho Mundial de Igrejas, do qual eu faço parte, que trabalha com todas as populações marginalizadas. E a população negra tá em primeiro lugar, né? Nós trabalhamos com os indígenas, com os dalites e é um programa maravilhoso. E nesse, quando sai essa cartilha, as igrejas filiadas fizeram uma declaração. A igreja, as igrejas declaram, racismo é pecado. E a partir daí, a gente vem trabalhando com as igrejas essa questão do pecado do racismo. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que a explicação pode ser muito rápida, mas não sei se eu consigo tirar essa velocidade de vocês. Como vocês enxergam as cotas? As cotas são a única forma, politicamente corretas, são a única forma de que o negro e a negra possam se inserir nessa questão. Inserção. Exatamente. O acesso à oportunidade. Exatamente. Que antes foi negado de várias formas. Sim, sim. Ensino insuficiente. Porque não é de agora, a negação é histórica, né? É histórica. O que hoje, talvez, a raça negra... Eu tenho medo, às vezes, até de falar algo impróprio, a maneira de se citar. Não, 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 não. Por causa, um pouco dessa cultura, até americana, de um branco não pode falar certas palavras, porque é mal visto. Mas a falta de oportunidade que existe hoje é por causa de uma herança histórica... Exatamente. De humilhação, de segregação, tudo. No Brasil é muito velado, de fato, como a Maria falou aqui. Não se vê latente uma cultura diferente. Mas existe, você falou. E claro que existe. É verdade. As pessoas falam que as cotas são discriminação. Eu concordo. São discriminações positivas. Ela procura dar uma oportunidade para quem não teve. Então, a pessoa vai... Ela é o início de um processo. Isso. Não que você vá querer para sempre, mas se você... É aquilo que você falou. Cria uma lei que começa a estigmatizar como a gente enxerga algo, daqui a pouco, não existindo essa lei, a prática vai ser respeitada. Exatamente. Ou vai ser crescente. Essa que é a grande questão. Exatamente. Então, por isso que a palavra de Deus, lá em Tiago 2, 9, ela fala que acepção, se cometeis acepção, comete pecado. Então, o racismo é pecado. E a palavra de Deus aborda nessa parte. A gente só tem cinco minutos para terminar. Quatro agora. Como é que luta? Como é que se inicia contra isso? Eu sei que vocês têm frentes diferentes de conscientização. É uma luta também que passa pelo âmbito político, de visitação, de, olha, leis de pressão. As pessoas que estão nos assistindo podem também participar, se eles se interessam também, nessa luta, nesse combate contra o racismo. Em primeiro lugar, existem algumas coisas políticas que nos ajudam nisso. Nós temos, por exemplo, a lei 10.639, que cuida da história da África, que insere a história da África no cotidiano das escolas. O evangélico tem muito medo disso, né? Tem muito medo. A questão das religiões de matriz africana. Pois é, mas é exatamente por isso que nós incentivamos isso. Eu sou implementadora da lei. Eu tenho uma amiga do Fórum de Mulheres Negras Cristãs. Ela é implementadora no Rio de Janeiro. Ela é professora da rede municipal. Então, ela implementou a lei em todas as escolas municipais. A questão das direções de escola, por serem também preconceituosas, então, o que elas fazem? Semana de consciência negra. Convida uma mãe de santo. A mãe de santo vai lá, vestidinha de mãe de santo e tal, e fala meia dúzia de coisa, fala dos orixás e acabou. Essa é a lei. Nós estamos cumprindo a lei. Não é isso. A lei está na matemática, está no português, está nas artes, está na história, está em todas as matérias. E, quando eu implemento, por exemplo, que eu ando toda africana, quando eu chego numa escola, eu já fui apetrejada numa escola. Meu Deus. Os meninos tinham combinado, eram meninos do primeiro ano do ensino médio, eles combinaram, se chegar a macumbeira aqui, a gente vai jogar a cadeira nela. E aí, eles não puderam jogar a cadeira porque a orientadora ficou na sala, mas eles começaram a jogar coisa. E depois, quando a orientadora chamou-os na sala dela para falar e me pedir desculpa pela má recepção que eu tive, aí o menino falou, não, a minha mãe falou que se vier a macumbeira aqui falar com a gente, que é para a gente fazer isso mesmo, não deixar falar. Então, se você entende as questões, e aí é por isso que eu sempre começo a minha fala dizendo, a minha religião é uma religião de matriz africana. Porque onde está o Éden? Onde estão os rios? Eles estão lá. De onde saiu o Abraão? Ele vem de Uz. Uz é África. Grandes líderes são africanos. E aí, a vida começa na África. A vida começa na África. Então, quando eu vou dar uma palestra, eu começo a falar disso. Desculpa te interromper, só temos um minuto mais de programa. Só um minuto. Está muito malvado, está muito rápido. Você precisa falar. Tem algum site, algum número, algum contato que as pessoas podem entender e conhecer mais sobre o trabalho de combate ao racismo? Só para a gente deixar antes de terminar aqui. Ou eles devem buscar, de fato, na sua igreja, falar com o seu pastor. Pastor, vamos fazer alguma coisa no sentido disso. Está velado. Ou se alguém... E eu acho que isso até é um apelo. Se você é negro ou nordestino ou qualquer coisa, e você acha, sentiu algum tipo de preconceito ou racismo no ambiente da sua igreja, procure o seu pastor e fale, pastor, vamos começar do púlpito? Fale alguma coisa a respeito disso. Exatamente. A gente tem que começar a combater qualquer tipo de acepção de pessoas. Sim. E eu vou além, gente. Eu não tenho tempo não, mas eu sou meio rádico contra isso. Até de nós evangélicos contra religiões de matriz africana. A gente tem que entender muito bem e respeitar muito bem cada uma das pessoas. É verdade. Gente, obrigado pela presença de vocês. É uma pena, né? O tempo é pouco para a gente falar tudo. Daria duas horinhas e seria curto, acho, também, para a gente. Porque o papo ia longe. Porque o tema é... É vasto demais. Obrigado pela presença de vocês. É vasto, é pra gente. Deus abençoe você aí de casa. Muito obrigado, professor Dias, e até o próximo antenado. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL